Estou aqui na Avenida Antenor Ferraz, mais exatamente no Jardim Benedito Ferreira. Nesse local, como você pode ver, na Avenida já não tem mais asfalto. De acordo com moradores e as pessoas que passam por aqui, esse asfalto foi levado em janeiro do ano passado, com a chuva. As chuvas foram intensas, mas um bairro que não teve um uso, que é um bairro novo. Então, quer dizer, eu acho que tem algum problema na pavimentação, na pavimentação de alguma maneira, que eu acho que talvez está meio superficial. Já faz uns tempos que está essa rua desse jeito, o carro fica lá embaixo, está arriscado a ser roubado. É horrível, sabe? Quando chove não tem como de passar. É horrível. A erosão da Avenida Antenor Ferraz, além de se tratar de um problema social, já que vivem famílias e pessoas transitam por aqui, também é um problema ambiental. Um outro problema também é que a gente tem um fundo de vale aqui. Esse fundo de vale tem um córrego que ele vai para o Bandeirante do Norte, para o Rio Bandeirante do Norte. Então, tem umas outras imagens também que dá para ver que grande parte disso aqui, desses dejetos, eles acabaram descendo para esse córrego. Vamos procurar agora a prefeitura, falar com o prefeito, com os secretários e as pessoas responsáveis. Também com o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, para ver qual a solução que eles vão dar para esse problema. A gente conversa na prefeitura, a prefeitura fala que é a luteadora. Vai na luteadora, fala que é a prefeitura, né? Fica sempre um empurrando para o outro. A gente sabe que as coisas não é tão fáceis como a gente imagina, né? Mas, eu acredito que o secretariado envolvido, no caso, a gente conversou, né? Infraestrutura, meio ambiente, no caso, eu acho que esse pessoal tem que ampliar um pouco o leque de visibilidade da cidade. Eu acho que essas pessoas, elas ficam em demasiado em coisas que já são sabíveis, né? Eu acho que eles têm que abrir um pouco essa coisa, ter olhos, ter assessores que fazem isso por elas, porque, às vezes, não vieram aqui, mas tem pessoas que moram aqui. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Estudos para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí!